Se você tá aí pensando, nossa, como a minha vida como CSM é difícil, é porque você nunca teve uma experiência de trabalhar em serviço e numa operação de alta complexidade, em projetos de alta complexidade, não é não, Di? Exatamente, complexa essa complexidade, né? Eu sou o Diego Azevedo, sou fundador da CS Academy, esse aqui é o Momento Outro, tá começando mais um episódio aí pra vocês. Gente, API e integração, não tem cerveja gelada em São Francisco que resolva, e olha que essa pessoa de hoje é especialista no tema, não é não, Di? Exatamente, esse negócio de colocar desenvolvimento, API e integração pra CSM, que como nós somos publicitários como ecólogos marqueteiros, é meio que força barra, né? É, difícil. Bom, eu sou Luciana Telles, eu sou Head de Customer Care e Customer Success na Axor, e hoje a nossa convidada é uma pessoa que eu tenho também o prazer de poder chamar de amiga, que mora no meu coração e que é muito especial porque ela é aqui com a gente hoje, né? Já vivemos altas histórias em São Francisco, inclusive. Exatamente, fomos no Poço e todo mundo junto, né? Eu sempre falo, alguém em site contrata a gente, né? Patrocina aqui o nosso. Faz um patrocínio. E, bom, nos conhecemos lá, foi muito massa, tanto o evento como os comes e bebes, e eu acho que a gente conseguiu... Mais os bebes do que os comes, em alguns casos. Exato, a gente só bebe em momentos especiais, né, Bruna? E, bom, eu acho que a gente continua aqui com essa nossa temporada de Grandes Nomes, né? Com uma pessoa que realmente tá fazendo um trabalho muito bacana lá na Sensídia e que já há anos, né? Então, pegou, ela me falou uma vez, né? Nossa, é muito massa esse momento que você tá, porque eu estava na Sensídia nesse momento. É, se colocar no LinkedIn o tamanho da Sensídia, você vai ver como eles estão grandes, a Bruna vai falar aqui. Então, estamos aqui com Bruna Bertoli. Seja bem-vinda ao Momento Uou. Espero que você aproveite aí com o nosso. Obrigada, obrigada, Di. Obrigada, Lu. Um prazer enorme, né? Papo de amigos, né, gente? É isso, papo de boteca. É isso aí. É que tá cedo, senão a gente botava aqui na cervejinha. Mas quem disse que isso aqui é água, né? Até que se prove que isso aqui é água, né? É, gente, eu acho que a Bru, eu quero que você se apresente, né? Que nada melhor do que você se apresentando, mas a melhor parte do seu currículo eu conheço, que é ser mãe do Levi. Mas conta aí pra quem tá assistindo a gente um pouco da tua carreira, Bru. Boa. Na verdade, assim, o meu passatempo é ser Red de CS na Sensídia, né? O meu trabalho mesmo é ser mãe do Levi, né? Prazer estar aqui, gente. Eu sou a Bruna. Hoje eu sou a Red de Customer Success na Sensídia. Tô nessa posição há pouco mais de quatro anos. De Sensídia eu tenho um pouco mais. Tive a oportunidade de passar na área de desenvolvimento de negócios, que é meu principal desenvolvimento aqui em carreira, né? O CS, o mundo de sucesso do cliente, chegou tem pouco mais de quatro anos. Tô animada aqui com esse papo. Mas tenho formação em jornalismo também. Mais uma, gente. Mais uma. Quando a gente fala que essa carreira, olha... Exatamente, só os comunicadores. Só os comunicadores aqui com a gente. Mas aí, assim, foi a... Eu acho que a formação de coração mesmo, né? E aí acabei seguindo outros caminhos. Sempre no mundo B2B, negociação entre empresas. Eu tenho de tecnologia 11 anos. Antes eu atuei em outros mercados, mas focado em indústria. Mas sempre relações empresas com empresas. Calma que a galera vai fazer as contas aí, vai... É, vamos colocar em anos. Vamos colocar em experiência. Acho melhor. É. E quantos anos de Sensídia? São... Porra, acabei de falar pra não colocar em anos. Diego! São muitos anos. São muitos. Acabou quatro do ICS. É, vamos dizer que é quase uma década. Tá, beleza. São oito anos de Sensídia. Quase nove, né? Tô aí no primeiro. Boa. E a Sensídia tem quantos anos? Quinze. É uma jovem empresa de quinze anos. E ela... Qual o perfil da Sensídia, assim? É familiar? Ou então é uma galera mesmo da tecnologia mais antiga? É, não é familiar, mas é... Quando eu cheguei na Sensídia em 2014, nós éramos em 30. Hoje a Sensídia tá batendo aí quase mil colaboradores. Então, eu vi uma transformação relevante na empresa, né? Que existia desde 2007. Então, quando eu cheguei em 2014, é realmente a startup, né? A startup na veia, a Sensídia é uma spin-off de uma tech, né? Que, inclusive, eu comecei no mundo de tecnologia nessa empresa da onde originou a Sensídia e tive a oportunidade de fazer essa migração. E tech já não era o meu mundo que dirá a Sensídia, né? Como vocês bem pontuaram aí no início da conversa. Mundo de integração, APIs. E quando eu cheguei, tava passando por uma transformação. Saindo do mundo on-premise, muito focado em arquitetura, mundo soa. Então, a Sensídia já tinha um outro produto on-premise, por licença. E quando eu cheguei em 2014, tinha acabado de chegar no mundo SaaS, né? O mundo de recorrência, MRR. Então, foi o momento de descoberta, né? Inclusive, de mercado. A gente fala muito de projetos complexos e grandes empresas, mas no começo a gente precisava achar o nosso caminho, a nossa fatia de mercado. Então, isso... Também é bastante desafiador o negócio de vocês. Demais, Lu. E tanto que, assim, quando a gente pensa em APIs facilitador ali de comunicação entre sistemas ou abrir informações pro mercado, o que a gente pensa? Não nas empresas tradicionais, e sim em empresas que já nascem totalmente digital, né? Então, a primeira estratégia foi vamos conquistar as startups. É ali que a gente vai brilhar, né? E eu tive essa oportunidade de começar esse go-to-market, né? Entender a nossa fatia de mercado, mas foi muito rápido de entender que, não, a gente tem... O nosso desafio tá realmente nas grandes e no mundo enterprise. E apoiar nessa digitalização das grandes, né, Bruno? Total, total, Lu. Só um parêntese aqui. Tem gente que escuta a gente que nem viu o Ronaldinho fazendo o gol no final da Copa, né? Então, gente, on-primes é basicamente... Sabe quando você clica no Netflix lá e ele abre um monte de filme e um monte de coisa? Então, assim, isso não existia, era uma caixinha que você ia num lugar e você pagava ali uns 2 reais. Dá um Google. Dá um Google. Fita. Fita para locação, Zé, dá um Google. Então, o software também era da mesma forma, né? Então, você vendia umas caixinhas e uma galera lá instalar o negócio, fazer um projeto gigantesco. A implantação demorava um, dois anos e quando terminava a implantação... Então, sofram junto com a Bruna aí que... Eu, como eu nasci na era Netflix, nunca vi, nunca vi locadora de... Eu entendi que o Di, ele está direcionado a falar de... É, a entregar a nossa idade, Bruna. Não, é porque eu... Só porque ele é jovem. Jovem. Eu tenho os dados aqui do nosso conteúdo e aí são geralmente mulheres de 25 a 35 anos. Então, a gente precisa ser... Isso, é isso, é isso. Está ótimo. É a mesma faixa etária que a gente está aqui, gente. Vamos lá. Quase isso. Quase isso, né? E, Bruna, tem uma... Tem uma pergunta que, assim... A gente tenta sempre trazer o conteúdo de forma leve, obviamente, porque o nosso dia já é difícil, né? Para quem trabalha com customer. Se o teu está fácil, tem alguma coisa errada. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nas tuas características é que você mantém um equilíbrio, um sorriso no rosto sempre, assim. É um negócio... É uma característica que me marca muito da Bru, assim. A gente está falando que, tipo, explodiu o servidor e a Bruna está tentando, tipo, com uma energia extremamente positiva, uma inteligência emocional raramente vista, colocar as coisas no seu lugar. Eu queria entender, assim, um pouco mais essa sua característica e como é que você chegou nesse cenário de conseguir respirar e resolver as coisas. Ah, Lu, obrigada pelo feedback, né? Já entendi que é positivo aqui o feedback. Super, Bru! Eu tenho um mantra, né? Obrigada. Que está na minha mesa escrito lá, não matar e não morrer, porque esse que é meu mantra, essa que é minha pegada, não matar e não morrer. E você, tipo, é muito energia positiva. Ô, Lu, eu acho que, assim... Primeiro que eu acho que é uma característica minha. Eu gosto de cenários mais dinâmicos do que calmos. Então, talvez, assim, é onde eu me sinta muito bem, onde eu navego muito bem. Mas eu acho que isso é muito importante, assim, na minha vida, sabe? A energia que eu acabo adquirindo dos cenários, dos momentos que eu estou inserida, sabe? A gente tem algumas opções, né? E uma delas é o quanto que isso vai influenciar, de fato, o nosso dia, né? O nosso humor. Então, eu acho que, assim, tudo tem... Mesmo quando o pau está quebrando, eu acho que a gente tem muita oportunidade de descobrir outras coisas, outros caminhos, né? E eu gosto demais de gente também, assim. Eu acho que toda vez que a gente está num cenário muito crítico, que a gente tem que tomar algumas decisões, ou que realmente a gente está passando por uma crise, tem pessoas envolvidas. Então, se todo mundo perder a paciência, se todo mundo perder ali o caminho, fica difícil de resolver, né? Então, é claro que, assim, a gente também é... Todo mundo é ser humano, né? A gente também dá umas brigadas, né? Ah, dá, né? Dá. Ah, mas eu, no geral, assim, eu tento levar para o lado positivo da coisa, sabe? Sair do outro lado. Mas me energiza muito a atuação mesmo, né? Eu acho que o cenário que eu estou inserida, ele proporciona isso diariamente, né? O dinamismo, são coisas novas todos os dias, não é a rotina. Todo dia que você acha que você está com sua agenda planejada, na primeira hora, isso já muda completamente. Então, falar com clientes, estar em clientes, então é algo que faz parte da minha essência. Então, talvez seja por isso, né? Porque o negócio está pegando fogo e estamos aqui, né? Beleza, vamos em frente. E nesse caos aí de spin-off, de virar startup e tal, como que foi essa transição no começo até de começar a implantar uma área que ninguém conhecia e que... Uma cultura customer, né? Uma cultura forte ali, centrada no cliente, já com o carro andando, né? O negócio já estava rolando ali e tal, e aí, não sei se alguém te deu essa benção, né? Falei assim, ó, está aqui, isso aqui é CES, está aqui o livro, vai lá e faz como é na maioria das vezes, né? Eu acho que é super interessante essa pergunta, porque quando eu cheguei na Sensídia, até hoje, né? Os founders, eles são muito presentes, eles são os executivos, né? O CEO é o founder. E desde o começo, com 30 pessoas, já tinha um manifesto na Sensídia que era, entre alguns, era primeiro o cliente e depois o nosso umbigo. E é impressionante como essa cultura, desde o dia 1 que eu cheguei na Sensídia, até hoje ela continua presente. Depois a gente teve evolução disso, o próprio RH, né? Assim, trouxe uma, a cultura, né? Assim, vamos profissionalizar isso, não? Vamos escrever melhor essa frase, né? Entre outras coisas. Ah, mas eu gostei. É, e é muito interessante, porque até pouco tempo atrás, tinha na Sensídia mesmo, antes de todo mundo ficar home office, né? Tinha na parede esse manifesto, né? Então, tinha várias outras frases legais de impacto. E aí, o RH transformou isso realmente em algo mais palpável, descrição. Isso é job description, né? Quando você olha o career paths da Sensídia, os comportamentos observáveis, eles estão todos em cima da nossa cultura. E a gente transformou em hashtags e uma delas agora é so for the customer. Então, melhorou um pouquinho, né? Mas o que a gente tem que fazer pra isso é sempre o cliente, primeiro de tudo. Independente do que tá acontecendo dentro de casa, é o cliente. E é impressionante como isso continua, assim, tá na entranha da Sensídia, a gente manter essa cultura customer first. Então, eu acho que, independente, antes de ter uma área estruturada, antes de ter pessoas com o nome de sucesso do cliente, todo mundo que era customer facing já tinha isso. Eu vou resolver o problema do cliente. Então, a gente nunca passou por... Ainda que fosse pós-venda tradicional. Exato, exato. Então, assim, nunca teve negligência. Tem erros, tiveram muitos erros, né? Tem erros até hoje. Tecnologia, software, né, gente? Mas, assim, não é o desejo de não atender o cliente, não é a empatia, a falta de empatia, né? Ou não se importar com o cliente. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Que a transformação, ela veio com a escala. Teve uma dor do crescimento, né? Que todas as empresas passam por isso. Que é como que a gente contrata muita gente, como que a gente amplia as pessoas que estão ali no contato com o cliente e que tem que levar essa cultura... Cara, eu primeiro vou ouvir meu cliente, entender o que ele precisa e depois pensar no processo. E no remoto, né? Porque quando eu vou estando físico, é um pouco mais fácil trabalhar a cultura. Exatamente, exatamente. Então, assim, pensando lá atrás, era... Vamos vender. A gente precisa aprovar. A gente precisa aprovar que essa plataforma vai dar certo, que tem mercado, que tem negócio pra parar de pé. Mas depois com a evolução, com os clientes chegando, essa virada aconteceu em 2018. E aí, os founders, eles sempre participaram de eventos, principalmente do Saster em São Francisco, que é o principal evento de Sars do mundo, né? E eles já estavam, há alguns anos, acompanhando o Customer Success. Tanto que teve uma iniciativa, eu acho que a maioria das empresas começam assim, na área técnica, com uma ou duas pessoas ali. Então, a gente precisa dar treinamento. É uma área que dá treinamento. Essa área é sucesso do cliente. Vamos pensar nisso. Aí, depois, traz alguém que é um pouco mais técnico pra planilhar o produto, pra começar a tentar extrair métrica, né? Em 2018, eu recebi a bênção, tive a oportunidade de... Peguei o livro. Peguei o livro, né? Parabéns. Mas foi quase isso. Foi quase isso. Mas foi bem interessante a história, porque entre me achar nesse processo de desenvolvimento de negócios na Sinsidia, eu acabei atuando... A minha atuação, ela foi direcionada, mais a Farmer do que a Hunter. E era uma característica, no início da Sinsidia, todo mundo Hunter. Assim, vamos, vamos atrás de novos negócios. A gente precisa vender. Então, vende, time de operações. Provisiona ambiente. É isso aí. Segue em frente. Ciro Botini, né? Vender, vender, vender. É isso aí. E tem que ser, né? E não tá errado. Acho que é isso mesmo. Tem que sustentar o negócio, né? Tem que trazer receita. Tem que ter caixa. E aí, em 2000... Eu fiz um trabalho numa grande conta, que é cliente até hoje na Sinsidia, e foi um trabalho muito interessante. De Farmer mesmo. De ficar internada no cliente. De fazer relacionamento. De entender os principais objetivos. E o que que essa empresa... Na verdade, como que a Sinsidia funcionava pro negócio daquela empresa. Quem entendeu o cenário de uso, os desires, outcomes com a empresa, né? Então, assim, tem que saber qual o objetivo, a curto, a médio, a longo prazo. O que que essa empresa... O que que eu tô entregando, na verdade, de valor. Onde que tá o retorno pra esse cliente, usando minha tecnologia. Como que tá se pagando. E aí, assim, só pra fechar, foi por conta desse trabalho. Que eu acho que a minha atuação, ela foi se destacando naturalmente pra esse caminho. E aí, foi algo mais ou menos na linha de parabéns pelo trabalho. Agora tá aqui. Sem clientes pra você fazer a mesma coisa. Mas eles te chamavam de Farmer. E você começou a estudar CS. E começou a falar, meu, deixa eu fazer de um jeito melhor aqui. Mais ou menos isso. É, foi bem assim. De, poxa, que legal. Aceitei a oportunidade na sequência. O que é Customer Success? Encontrei minha amiga Luciana Teles no mercado. E desde então, somos amigas. Lá em 2018, quem já falava de CS? Falei, cara, não vou ter tempo de ler livro. Não vou ter tempo de consumir conteúdo. Mas eu acho que eu funciono melhor assim também. Eu prefiro muito mais... Eu também. O caos. Conversar. O progresso do que a ordem. É isso. É isso. Mas assim, quem fez? Onde que errou? Onde que acertou? Por onde começou? Porque eu acho que, inclusive assim, todo mundo que chega no time ganha o livro. Eu acho que é importante a gente saber a literatura, ter a base. Mas assim, o que todo mundo fala aqui, né? Não tem fórmula. Não tem, não tem... Contra o C, contra o V. Exato. Só que eu precisava entender o que que acontecia no mercado. Gente, em 2018... Vamos parar de falar data daqui a pouco. Mas assim, hoje o conteúdo até... A própria CS Academy de, assim... Eu tive a oportunidade de conhecer o meu time. Ele teve um tempo lá com a gente, que foi super legal. A galera adorou. No playbook de onboarding dos CSs da Syncydia, tem conteúdo do CS Academy como referência, né? Como aprendizado, como fonte de aprendizado. Agora você coloca esse EP aí, ó. Fala assim, ó. Você vai conhecer a sua líder e a história dela. É, isso aí. Ó, boa, boa. Quer entender como é que CS começou na Syncydia? Veja aqui o nosso podcast. É, o onboarding, né? No playbook. Tá lá, assista o podcast. Ou escute o podcast UOU, né? É muito legal a gente estar... Desculpa interromper. Imagina, imagina. A gente tá na USP, na ESPM, em várias universidades, assim, cursos de administração, marketing e tal. Tem link nosso e a galera sempre manda fotinha, assim, é muito massa. Mas é muito legal, porque 2018 tá logo ali, né? Não, não... A gente não tá falando de décadas atrás. E não tinha, assim... Gainsight produzindo muito conteúdo. Muito conteúdo em inglês. Então, assim, nos Estados Unidos já é muito forte isso, né? Muito mais do que o Brasil. O Lincoln, né? Fazendo bastante... Exatamente. Como evangelizador no Brasil. Então, a gente encontrava eventos que ele participava. Tudo em inglês. Pouquíssimos conteúdos em português, né? Então... E é verdade mesmo. Eu brinquei, mas foi quando eu encontrei a Lu e passei um sábado com a Lu num co-working aqui em São Paulo. Diferente de hoje. Tava um sábado lindo, maravilhoso, ensolarado, né? Que a gente teve a oportunidade... Porque esse frio de janeiro ninguém tá entendendo, né? Não. Ninguém tá entendendo. E foi ótimo. Tive alguns insights importantes pra segunda chegar na operação. Boa. Por aqui que eu começo. Então, vamos lá. E aí, vocês foram na polsa e... Qual é esse negócio de dividir a cama aí que eu não entendi? A gente pode contar. Isso vai pro ar mesmo? Vai pro ar, Bru. Gente, tem certeza. Brasileiro tem que fazer dinheiro pro dinheiro. Vale a pena. Acho que isso passa um pouco pela minha história também, né, Bru? Quando eu comecei em CES, de alguma forma, resolvi que a gente tinha... Que eu tinha que aprender sempre com os melhores, né? E que tinha que estar próxima sempre do melhor que tivesse do mercado. Acho que é uma decisão de carreira que as pessoas têm que tomar, né? E, bom, de tudo que eu podia fazer de investimento, eu decidi que eu ia investir em educação e em treinamentos fora do Brasil, né? Então, a primeira certificação que eu fiz de CES foi com os gringos. E não tô pagando pau pra gringo, mas eles começaram isso, gente. Então, enfim, é quem a gente tinha pra poder aprender e tudo mais. E naquele ano também eu peguei e raspei o meu potinho de dinheiro e falei, vamos pra pouso. Então, a maior parte dos eventos internacionais que eu participei, tirando agora os últimos, enfim, fui eu que financei, né? Recursos próprios. Minha própria startup aqui. E aí, numa dessas, de fazer com recursos próprios, eu falei, Bruna, Bruna, hotel em São Francisco custa caro? Não sei se você sabe, mas... É, vamos dividir um quarto? E aí, achamos mais algumas brasileiras dispostas a fazer essa mesma brincadeira e dividimos, obviamente, pra poder reduzir custos. E aí, chegamos lá, a cama era de casal. Então, dividimos camas. É isso, a gente é brasileira, filha. Quando a gente quer fazer o negócio da certa, a gente vai até o... É isso aí. Até o último. Algumas pessoas a gente nunca pode ser inimiga, né? Tipo, a lua é uma delas, entendeu? Não, gente. A gente já dormiu juntinha, não vai acontecer. A gente dormiu juntinha, não vai. Mas, Bruna, eu queria te ouvir mais sobre esse movimento do pivô, sabe? Da implementação do serviço do cliente. Como é que foi a jornada, assim? O que você fez primeiro? O que você aprendeu que não funcionava por ter um modelo de negócio? Enfim. Perfeito, Lu. Eu acho que, chegando na segunda-feira, né? Como que a gente vai começar a estruturar essa área? Primeiro, né? Eu acho que o onboarding foi o primeiro passo dessa transformação. Então, quando a gente chegava um cliente novo, a gente acabava deixando algumas missões importantes na mão do time de operações, né? Provisionar o ambiente, mas não é só isso, né? Depois do acesso ao ambiente, tem muita coisa pra ser feita e, com certeza, a comunidade aqui sabe bem. Então, eu acho que foi um caminho natural, porque muito cliente tinha reclamação na chegada, logo na chegada. Tipo, me encantei na hora da venda, mas na hora que eu cheguei não era bem aquilo. E aí, como que eu faço? A gente tá falando de um cenário de semanas sem um contato, de falar, e agora? O que eu faço? Eu vou ser treinado? Eu não vou? Eu plugo o API aqui, eu deixo pro meu time? Quem faz o quê, né? Quem faz o quê, né? Não tinha nem um roteiro mínimo. Então, a primeira iniciativa foi... A gente tinha que tomar decisões, né? Então, tinha os clientes já ativos e os novos mirando pra onboarding. Um time muito enxuto, era eu e duas pessoas. Então, assim, a gente tinha que priorizar o onboarding e aí sim a gente começou na sequência a classificação, segmentação da nossa base de clientes, né? Trabalhar um pouco mais a adoção, mas muito tímido. Então, 2018, entre 2018 e 2019, o primeiro ano inteiro do CS na Sensidia foi aprender a necessidade dos nossos clientes, porque outra coisa também, o playbook de onboarding, ele também não tem fórmula, né? A gente tem ali os primeiros acessos, só que até a gente chegar hoje na maturidade que a gente tem, teve muitas versões. A gente tá na V357, assim, do onboarding, sabe? Porque é difícil, mas onde a gente não podia errar mais? Cara, bem-vindo. Você fez a escolha certa e vamos atrás aqui. Hoje é muito fácil a gente falar em time to first value, né? Vamos entregar, mas, cara, é um desafio enorme quando você tá começando uma operação, você entender algumas coisas, né? Assim, tá aqui, beleza, vamos dar treinamento, o passo a passo, meu menu tá aqui, eu preciso minimamente que você corra comigo esses passos pra você estar apto a usar a plataforma, é muito mais do que isso, né? Então, foi inicialmente onboarding, gastei bastante energia com onboarding, aí o time, a gente conseguiu reforços no decorrer aí de 2019. É, porque vai provando a valor e vai conseguir, não vai conseguir no budget pra área, né? Orçamento pra área. Mas um ponto super importante, né, de novo, voltando na cultura, que eu já tive a oportunidade de falar, essa barreira, eu acho que assim, veio dos founders, obviamente, mas foi uma empresa que sempre acreditou demais na estratégia. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu nunca tive muita dificuldade de provar o valor do CS, muito pelo contrário. E eu gosto demais da dinâmica da Cinecidia, porque a galera me cobra, cobra a área, né? Me colocam em agenda, ó, eu achei que o CS não atuou aqui do jeito que deveria atuar. Vamos entrar num acordo aqui. Então, isso é muito bom. Então, eu acho que hoje, quando eu olho a maturidade do time, a operação da Cinecidia mesmo é porque, de fato, essas barreiras de provar valor, investimento, nunca foi algo que foi muito forte no meu dia a dia. Muito pelo contrário. Assim, claro, tem que se provar, né? Tem que mostrar indicador, tem que evoluir cada vez mais, né? Tá tudo bem desde que esteja tudo bem, né? Exato, exato. É isso, é isso. Enquanto a gente tá entregando o número, tá tudo bem, né? É, exato. O Bru, eu já conversei com você sobre Cinecidia muitas vezes, né? A gente já discutiu N estratégias diferentes, enfim. Mas eu nunca tinha parada pra entrar no site da Cinecidia, pra ser muito honesta. E aí, quando eu fui montar o roteiro aqui do nosso podcast, além de estar o que, obviamente, toda a sua formação e tudo mais, eu fui olhar o site da Cinecidia. Instagram, Facebook, né? É, não, é que essa parte eu já conheço, né? Levi. E eu fiquei chocada, Bru, com a quantidade de cases. Eu nunca tinha visto nada parecido e eu recomendo que vocês façam o mesmo. A quantidade de cases de sucesso, vídeos com clientes. São todas marcas muito grandes, que normalmente é uma barreira, né? Pra gente conseguir a aprovação de cases e tudo mais. Quanta gente contando histórias bem-sucedidas. Eu fiquei impressionada. E aí, assim, tá bom. Pensando que isso é fruto de muitos anos, né? Pelo menos, aí, quase cinco anos de trabalho. Qual foi a parte mais difícil desse processo? De você conseguir, tá bom, resolvi ali a parte do onboarding, que era a dor de entrada. O cliente começou a entrar e eu consegui provar valor a ponto de ele gravar histórias, ele escrever cases de sucesso com vocês. Perfeito, Lu. Todos esses clientes, né? Depois que a gente entendeu que o nosso mundo é enterprise, é qualquer... A plataforma da Censidia, né? A Censidia, ela é uma empresa que ela tem essa plataforma, uma plataforma moderna de integração que a gente chama, é uma plataforma que facilita a gestão das APIs. APIs é a interface de programação. Então, quando a gente tá falando do mundo digital, quando a gente tá falando de comunicação, de exposição de dados, não necessariamente 100% open, mas dentro mesmo, né? Do parque tecnológico do cliente, aplicações conversando com aplicações, quando a gente fala desse movimento, a gente tá falando de estar inserido no core do cliente, né? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade hoje no portfólio de ter desde fintechs como grandes empresas centenárias, né? Então, pensa uma empresa centenária que ela decide quebrar todo o monolito dela, transformar isso em microserviços, né? Deixar uma arquitetura um pouco mais ágil pra desenvolver APIs pra que o mercado consuma uma fatia daquela informação que ela tem, entendeu? Então, pensa que a complexidade dentro do cliente, né? De aprovações mesmo, é uma camada adicional na arquitetura do cliente, né? Não, só pra explicar o que vocês fazem na prática, deve levar a uma reunião. Sim, sim, sim. Assim, é muito específico, é muito específico, mas no fim do dia fica fácil de entender, né? A gente tem o movimento open banking, por exemplo, né? Assim, CID, ela, hoje, o regulatório é uma das referências, as empresas referências do regulatório do Banco Central, quando é uma empresa parceira e que dita, no fim das contas, né? Tem a oportunidade de participar dos grandes grupos de discussões, né? E ser influenciadora pela tecnologia. Então, a gente tem um módulo, né? O regulatório trouxe pra gente uma evolução da plataforma, trazendo módulos pra que esses grandes bancos pudessem compartilhar informações, né? Então, isso, pro consumidor final, talvez fique um pouco mais claro, mas entenda a complexidade disso, que além de tudo tem o regulatório. Então, a gente sai de empresas que tem ali, tá? Tem o seu regulatório interno, tem o seu deadline, pra um banco central que fala, olha, essa alteração tem que ser feita dia 20, até dia 20 de janeiro. Então, em uma semana, é time de produto, é time de profissional services, né? Então, quando a gente olha esses clientes, pensando lá na ponta, assim, a ponto de divulgar o case, é porque a nossa parceria, ela não é a curto prazo. Todas as nossas parcerias, todos os nossos clientes, a característica dos nossos contratos, eles são duradouros, né? Então, é uma parceria mesmo. Então, o cliente, ele se torna parceiro, ele tem voz dentro da Sensídia, o próprio NPS, né? Até fugindo um pouquinho do tema ali dos cases, mas, em um ano, a Sensídia subiu 21 pontos no NPS. Gente, ouvintes, pra quem tá aí rodando NPS, tá na luta, talvez entendam um pouquinho da... O quanto desafiador é isso. O quanto desafiador é isso. E por quê? Simplesmente por rodar a metodologia do NPS do jeito que ela deve ser. Muito mais do que métrica de vaidade, que a gente fala muito na comunidade, ou muito mais o indicador ali, né? De a gente ficar... De gaveta. Exatamente, só olhar o score, que por si só já justifica, mas teve muito trabalho envolvido, né? As áreas, todo mundo, um grupo, tem uma squad de NPS dentro do time, que quando chega o momento de rodar o NPS, todo mundo tá olhando, e cada vez mais olhando, com a melhor forma de ter mais taxas de resposta, pra gente ouvir mais a nossa base de clientes, e a gente ouve na íntegra, e ouve mesmo de ler e entender qual a necessidade, onde a gente pode melhorar. A gente tem o péssimo hábito de só olhar os detratores. E claro, a gente começa por aí, tem que dar atenção. Mas quando a gente vai pros promotores, a gente entende muito onde a gente tá aceitando. Mas é uma régua alta, assim, na prática é isso. A galera me questiona bastante também, né? Sobre NPS, Metric, enfim. Quem gosta de trabalhar com o Customer tem que ter uma régua alta. Tá bom, tá tudo bem, mas a gente pode fazer mais. A gente pode fazer melhor. Pode fazer mais. E muitas vezes o promotor tá dando algum toque ali também, né? Total, total. Porque ele gosta, né, da Sensitia no caso, né? Ah, pô, promovo vocês, mas, cara, melhora isso aqui, por favor, né? Sempre, sempre. É impressionante. Ainda trazendo a cultura, o NPS, ele diz muito isso pra gente. A gente tem outras, outras... A gente roda o Cessat no suporte. E as pessoas percebem que todo mundo tem essa centralidade no cliente? Todo mundo, todo mundo. E é impressionante. O próprio NPS, quando algum cliente, por algum motivo, ele dá uma nota um pouco mais baixa, parece que ele dá a nota baixa justificando. A Sensitia é uma empresa parceira. Eu gosto muito dos profissionais da Sensitia. Eu gosto de me relacionar com a Sensitia, mas por conta de A, B e C, tô dando minha nota. Então, assim, muito mais do que ele só criticar o que tá acontecendo na operação... Ele valoriza. Ele valoriza e ele se justifica. Mas, tanto que, assim, quando a gente para pra classificar o NPS, tem lá as áreas, os projetos, né? A gente divide por operação, só a plataforma, o Profissional Services, ou os dois juntos, né? Os clientes têm a oportunidade de comprar os dois serviços ou ter só a plataforma rodando, né? A tecnologia. A gente faz essa separação. Mas sempre tem um grande grupo, que é a Sensitia, que não dá pra saber se o cliente tá elogiando o relacionamento do CS. Ele fala, um promotor que seja, a Sensitia é muito parceira. Ótimos profissionais. As pessoas que trabalham são demais. As pessoas são demais. Então, assim, vai num grande grupo Sensitia que acaba destoando os relatórios, porque fala, gente, mas quem que é essa Sensitia aí, né? Que é pro bem e pro mal, né? Porque funciona pros dois lados. Mas eu faço questão de trazer frases, trechos de respostas que tragam isso pra gente, né? Que, assim, gente, a gente não pode nunca perder isso. Que o NPS caia, que a nossa operação vai continuar tendo problema, mas que a gente nunca perca esse ponto aqui, que é ouvir o cliente, mobilizar todo mundo que seja pra atender. Então, quando a gente olha lá na ponta os cases, mais do que o marketing, acionar o marketing do cliente. Não, é o executivo de tecnologia, é o nosso parceiro do dia a dia, que senta ali, desenha o projeto, tá vendo os entregáveis, tá vendo o resultado na ponta. A gente teve um evento agora, Sensitia tem o Apix todo ano, né? Todo ano, o API Experience. Então, é um evento 100% formatado pela Sensitia. Não tem agência de comunicação, é todo mundo, todos os colaboradores da Sensitia trabalhando. Ficou quase que um carimbo ali da Sensitia, né? Eu tava conversando com o cliente, no Happy Hour, inclusive, né? Num momento ali, super descontraído. Ele falou, tem noção que poucos minutos da Sensitia fora, o prejuízo milionário que a empresa tem... Tem, eu falei, poxa vida. De como é crítico, né? De como é crítico, né? Então, assim, eu falei, ah, pois é, fácil ideia, é claro. Eu sou de Cassi, mas sucesso, eu tenho esses números na ponta da mão aqui, né? Na ponta do lápis. Mas brincadeiras é isso. Então, assim, o nosso cuidado com esses clientes, né? A ponto de gravar o case, é que as histórias são sensacionais. Assim, eu... Aí tem as limitações que você falou, tem muito dado sensível de negócio que não pode ir pra mercado. Mas, assim, eu, por mim, eu viveria gravando case com o cliente, porque é demais, assim. É o resultado da ponta, né? Exato. Parte de um programa de advocacia, de um programa de fidelidade ali. Tinha uma coisa muito legal numa empresa que eu trabalhava, que o CSM, ele só podia participar de um programa de promoção, né? Pra ele mudar de cargo, se ele entregasse um case. Então, aquilo ali era meio que uma obrigação se ele quiser participar de uma disputa ali, de uma nova posição. Adorei, Di. Obrigada pela dica aí, gente. Aí, ó, o Playbook. O Playbook da Bruna, presta atenção. Ó, o Playbook aumentando aí. Bruna, assim, pelo que eu tô entendendo aqui, então, tem uma camada de serviço forte, né? Na Sensidia, tem ali muita tecnologia, a minha empresa é tecnologia. E aí, a gente aqui na CSK não recebe muito isso, né? Pô, como que eu aplico o CS em serviço? Não tem médica, não sei o quê e tal. Até porque nasceu de tecnologia, né? Então, é difícil fazer o depara, né? Exato, é um desafio. E a gente, no começo, pelo menos na CSK, a gente falava, cara, você quis Sasa. Aí, começou a brotar um monte de clientes de serviço, varejo, indústria. Fala, puta que eu parei agora. Preciso estudar de novo, né? Então, preciso voltar lá. Porque não é o nosso know-how. E, pô, pra mim, vocês são um grande case. E como que é esse desafio do dia a dia, principalmente focando aí em dados, em métricas, pra vocês conseguirem ser um pouco mais preditivos e ajudar o cliente ali com mais... Através do serviço. Porque através da plataforma, enfim, né, Bru? A gente já sabe, mas o serviço. E a gente tem um desafio ainda maior, porque o playbook de serviços, ele é muito extenso. Então, a gente tem a oportunidade de apoiar o cliente na largada. Desde um assessment, né? Um projeto curto, até, de fato, chegar nessas grandes empresas que têm esse desafio enorme na arquitetura. A gente tá falando de projetos, capacidade produtiva de um, dois anos, né? Tem cliente que tá com a gente há anos e continua com o mesmo grupo de profissionais ali atuando, né? Então, a Censid, ela... Todo mundo que tem a plataforma, o cliente, ele pode optar só por ter a tecnologia ou tecnologia e professional services, né? Então, a tecnologia, ela continua sendo o centro. Como os projetos, eles são sempre linkados com a plataforma, ou seja, tem um desafio aqui. Eu posso ficar aqui um ano trabalhando nisso, mas em algum momento isso vai se tornar APIs e eu vou plugar essas APIs na minha plataforma, né? Então, o CS, dependendo do cenário, a gente metrifica muito a plataforma, o uso e aí, obviamente, que esses clientes, eles caem, né? No nosso grupo de clientes que não estão usando. Ou seja, adoção. Vamos entrar com um playbook de adoção em algum nível um pouco mais intenso ali. Só que a gente entende com o time de projetos que não é o momento. Então, assim, olha, a gente ainda tá aqui, a gente entende que esse cliente tá saudável. Então, o Health Score, ele nos ajuda muito, né? Então, o Health Score é um composto de indicadores, mas incluindo métricas como o suporte. O suporte, ele é a porta de entrada, inclusive, pro time de projetos, né? Com qualquer tipo de disponibilidade, satisfação, a gente tem ali o time de suporte e tem alguns outros indicadores, né? Entre eles, o próprio NPS, quando a gente roda, esses clientes que têm consultoria, a gente faz uma segregação. Então, a gente consegue acompanhar como que tá clientes só com tecnologia e clientes com profissional services e plataforma também, né? Então, a gente tem muito isso de rodar e todo o CS, ele olha, assim, na distribuição das carteiras, ele obrigatoriamente tem que saber o que está acontecendo no projeto, porque a metrificação, ela é difícil. Pensa que, como que eu vou metrificar um cliente que ele comprou parte de um serviço curto? É só rodando alguma coisa pós, né? Um CESAT ali, né? Ou um próprio NPS transacional que vai trazer aquilo pra gente. Mas mais do que isso, né? A gente tem que estar muito perto do objetivo daquele cliente. Então, onde começa pra gente? É no face-out ali, né? Entre o comercial e o CS. Ali eu entendo qual é o papel do CS. Por quê? As vendas, ela tem um ciclo um tanto quanto longo, né? Então, uma pré-venda, ela dura... Ela tem um tempo ali médio de quatro a seis meses, né? Não é trivial, né? Então, pra você provar o valor da sua plataforma dentro desses cenários complexos, ele também não é trivial. Então, quando a gente senta pra fazer o primeiro playbook ali, que é o Transforming, a gente entende qual é o meu papel, meu papel enquanto CS pra eu poder apoiar. Eu não entro no projeto. Então, eu não tenho CS ali junto com o time de consultoria atuando no cliente. Mas o que eu tenho? O meu cronograma. Então, eu preciso entender. Se há um mês pra gente ir lá e fazer o acessamento da conta. Poxa, perfeito. O time de professional services é metade da sensídia, né? A gente tem muito... Hoje, cerca de 400 pessoas estão nessa vertical de professional services. É muita gente, né? Então, a gente tem esses alinhamentos internos, rotina, executiva, inclusive, de entender. Olha, o nosso acessamento tá assim, esse cliente precisa desse nível aqui de acompanhamento, bota pra rodar a tecnologia. Aí, a gente entra. Então, eu não consigo ter algo tão exato, todo dia, que eu pego um relatório e monitoro. Mas eu não consigo fugir de ter uma transformation muito bem feita. É porque aquilo me dá insumo pra um cronograma muito bem feito. Se eu preciso entrar naquele cliente daqui um mês, dois meses, três meses, ou mais do que isso, eu já, desde a largada, participo dos ritos do time de consultoria junto do cliente, né? Então, eu tenho vários cenários. Então, hoje, 40% da base de clientes tem esse cenário de plataforma com mais serviços, né? Então, eu tenho N situações. N, assim, é do CS acompanhar, estar ali nos ritos semanais com o time do cliente de consultoria ou interno. Porque, às vezes, o CS tem um papel importante que a gente descobriu isso na Sensídia. Às vezes, pro cliente, a cara da Sensídia é o time da consultoria por N fatores. E pensa que eles estão ali num projeto tão estratégico que todo dia eu faço dele com o gerente de projeto, com o arquiteto principal, com o desenvolvedor, com o executivo. Por que que eu, CS, vou ficar batendo lá na porta do cliente falando, cara, vamos falar de plataforma? Ué, mas por que plataforma? Não é a mesma empresa? Eu tenho aqui o time. Então, às vezes, o CS, ele é muito mais produtivo suportando o time de consultoria. Então, a gente tem os nossos ritos internos que eu sou expert em produto, eu sou expert em tecnologia, eu acabo sendo um facilitador pro time de consultoria pra dúvidas da plataforma, mexendo na plataforma por eles, porque às vezes acontece também o time de consultoria, tem que entregar aquele projeto com a plataforma rodando. Então, isso também é muito de você entender o seu cliente, entender o seu cenário e ver o que você vai monitorar. Mas pra mim, pensando em métrica, eu tenho um half score, que ele é composto por clientes que estão irresponsivos ou não, tem o CSAT, tem o NPS, tem o uso da plataforma, tem TIC, TSLA, né? Então, isso não muda independente do que o cliente contratou. Então, essa calculadora pra gente ela é muito rica também, porque aí a gente monitora com muito mais frequência, né? E aí impacta na receita que deve ser muito maior em serviço. Sim, sim, é bem alto. Na verdade, não é muito maior, tecnologia tem uma fatia bem relevante também, mas de fato, é bem relevante. É uma receita relevante que a gente não pode colocar em risco dizendo, eu vou cumprir o meu playbook de CS a qualquer custo, que é batê-la na porta do cliente. Não, talvez você está dando mais um tiro no pé e atrapalhando a vida ali do consultor do que de fato trazendo mais receita. E aí pra isso você precisa de um time maduro pra entender se... É, eu vou perguntar agora sobre isso, como é que é o formato do teu time? Porque o tema também é complexo, né? E como é que você contata essa ESM com conhecimento em API, integração, enfim? É, é desafiador, é desafiador porque 80% da CINCID é técnico, né? São técnicos, então a gente está falando de desenvolvedores, arquitetos, né? Gente com background totalmente técnico. Pro CS, a opção é contratar pessoas com background técnico, mas não necessariamente que sejam especialistas em APIs, microserviços, integração. Então a gente tem essa... A gente tem a consciência da capacitação, mesmo porque eu preciso treinar muito em cima da minha plataforma, né? É o primeiro passo ali, porque são pessoas que vão dar treinamento, precisam ser fluentes no meu produto, né? Então, todos os CS da CINCID, eles têm background técnico, cada um na sua atuação. Teve gente mais mão na massa, gente que optou por não exercer, né? Não ter a fluidez ali no dia a dia de desenvolvimento, linhas de código, mas todos eles têm. Então a gente tem ali um ramp-up, a nossa expectativa, né? O playbook, ele direciona para 90 dias e na real não acontece e a gente entende. Então isso não é porque começa com um ponto negativo. Tem gente que começa a falar com o cliente depois de seis meses da chegada na CINCID, porque não dá para correr o risco, né? De colocar uma pessoa que acabou de chegar, falar com o cliente que já está super imerso na nossa plataforma com menos conhecimento, né? Então, de fato, o nosso playbook de onboarding de um CS, ele é bem intenso. Mas assim, as atividades comum, todo mundo tem que saber da nossa plataforma. Então, a gente tem ali onde tem os conteúdos da CS Academy, porque tem que ter o CS na veia, né? Então, assim, quando a gente vai contratar, não é só o tech que vale. Então, eu poderia concorrer com vagas da CINCID, né? Com 100% das vagas que é, só vou trazer a gente técnica. Mas o que a gente fala hoje de power skills, né? Como que eu tenho aqui o meu técnico, eu vou saber conversar com o cliente, mas eu preciso mapear outras coisas que não necessariamente um perfil técnico tem essa missão ou, enfim, tem essa fluidez, né? Na capacidade de conversar com o cliente mais do que isso, né? Mapear os objetivos desse cliente, né? Então, a gente... É difícil. Os nossos processos seletivos, eles sempre são bem... O RH sempre bate na nossa porta dizendo que, cara, o lead time aqui tá fora, né? A gente tá passando aqui, tá prejudicando nossa meta, mas a gente prefere trazer essas pessoas que a gente entende que, assim, meu, o cara é de customer, o cara gosta de conversar, gosta de gente, vai desenvolver, mesmo tendo uma curva um pouco maior na parte técnica, né? Conhecendo ali o cenário da Sensídia, né? Então, nosso playbook, ele é bem intenso pra capacitação, viu, Lu? Mas todos têm que ter background técnico pra poder falar a língua ali da Sensídia. E aí, indo pra um caminho agora mais de receita, mais de resultado que o seu time gera, qualquer coisinha que mexe ali é uma pancada, né? Sim. Ticket médio altíssimo. Como que vocês lidam com isso? Assim, eu acho que também tem negócio de projeto, né? O serviço acaba e aquilo ali, não sei se vocês consideram um churn lá, mas dá pra considerar um churn, né? Porque o serviço acabou, aí eles não vão mais pagar, só vão pagar a plataforma. Se vocês têm um trabalho de renovação, de propor um novo projeto, e o quanto que... E qual que é o trabalho que é feito no dia a dia pra essa galera que você acabou de falar que demora seis meses pra rampar, pra começar a internalizar um pouco do produto, da técnica, da técnica de CS e tal, como que você faz esse trabalho pra galera ter essa urgência e realmente reter essa receita que é altíssima, né? O time de Profissional Services, eles acompanham a retenção dos clientes, que é super interessante. Então, assim... Tem uma metrinha compartilhada de alguma forma. Exato, exato. Então, a gente tem lá o Net Dollar Rotation, né? Net Rotation Rate, que eles pegam, por mais que não é uma receita recorrente, mas eles pegam o grupo de clientes que tá entrando no ano e aí colocam uma meta até o final do ano. E essa meta, por mais que tenha ali muito forte entre o time de consultoria, o CS, ele apoia demais. Assim como a gente mapeia upsell dentro do uso da tecnologia, né? Que o cliente, ele pode usar mais e pagar mais, comprar outros produtos, né? Adjacentes à plataforma, a gente também identifica oportunidades de projeto. E aí, a gente trabalha muito junto, né? Que dessa forma também é uma receita ultra relevante, né? Então, e pra manter esses clientes, a gente, além do Health Score e do NPS, a gente tem um olhar e uma energia muito gasta no churn risk, né? Então, a gente tem que, esses quatro anos, além do onboarding, que foi onde a gente começa, né? Assim, a gente tem que entender quem tá saindo, por que tá saindo, o que tá acontecendo, né? Então, é impressionante como a evolução do churn risk, o que que é isso, né? A ser preditivo, como que a gente pode prever os motivos dos clientes cancelarem, né? Quando eu entender que esses indicadores não estão bons, é porque vai levar esse cliente ao churn. A evolução disso, assim, se a gente tem ali o nosso playbook de onboarding na versão 357, o nosso churn risk, ele tá na versão 1.357, entendeu? Porque a gente começou com uma ultra planilhona, com mais de 30 critérios, dizendo, isso aqui não pode estar ruim. Mas se você monitora 30 critérios, você não monitora nada, né? Então, assim, até a gente achar a maturidade... Afumilar. Exato, de entender... Gente, é isso. Outras coisas vão surgir. Aí surgiu a calculadora Health Score, que a gente entende, cara, isso aqui a gente precisa monitorar. Mas não significa que o cliente está em risco. Significa que a saúde dele não tá boa e eu tenho plano ainda, eu tenho ações pra melhorar isso, né? Agora, o churn risk, quando a gente coloca esse cliente em churn risk, aí para tudo. E é muito engraçado, porque, assim, na empresa, na Sensitia, todo mundo sabe que tem um momento, tem o churn risk, é visível pra todo mundo, tem plano de ação acontecendo e todas as áreas precisam ser envolvidas. A gente teve até a oportunidade esses dias de conversar sobre plano de ação, né, Lu? Então, assim, é um plano de ação muito intenso pra gente que isso vai pra reuniões executivas, os clientes que estão em churn risk, pela preocupação da receita. Quando a gente coloca lá os KPIs que estão definidos, né? Quando a gente coloca gross rotation, gente, assim, é sem dó olhar o que tá saindo, né? O net rotation, ele nos dá a possibilidade de fazer uma análise importante, né? Ó, a gente subiu aqui, caiu aqui, tá aqui o resultado, né? Quando a gente olha o gráfico waterfall ali. Mas quando a gente vai olhar o gross rotation, é na essência provocar as áreas, principalmente customer facing, que tá entregando aquele serviço pro cliente, como que você não vai perder nada pra que esse indicador chegue no final do ano e atinja essa meta, né? Então, no próprio playbook de onboarding dos CS, eles passam por prova de fogo. A gente chama de role play, mas o CS antes de ir pro cliente, ele passa por várias agendas internas, que é como se ele estivesse indo a campo, tá bom. Então, você tá pronto pra ir pro cliente? Ótimo. Então, agora, o time de CS aqui, que é o crivo mais alto, porque é isso, assim, a gente não pode correr o risco de colocar o cliente em risco, né? A gente colocar o cliente em risco, dado que muita coisa pode acontecer, né? Então, é um trabalho bem forte, assim, principalmente do CS, mas em conjunto. Eu acho que é muito forte da cultura, de tudo que você tá me falando, fala assim, pô, a galera foi no Saster e trouxe CS, tá em risco, um cliente grande vai pra reunião da diretoria. Exato. Tem uma coisa que uma teus prestação sempre fala, pô, na reunião de board tem que estar discutindo o cliente. E aí, ver isso acontecendo na Sensídia, pra mim é muito raro, eu não vejo gente falando assim. Pouquíssimas vezes eu vi. Então, eu acho que... E vai pro board, assim, vai, eu tenho lá minhas atualizações mensais ali pra colocar esses principais indicadores, né, de customer, e principalmente, porque assim, uma coisa é você colocar o cliente em churnal risk, aí você tem um plano de ação e reverteu. Essa reversão, ela acaba ficando escondida, como se não tivesse ação. Como que você mensura a energia que você gastou pra reverter um cliente? Quando o cliente vai embora, tá lá, logo churn, tchau, sua métrica, tá lá, tá cravada. Não importa o esforço que você teve, você que perdeu. Mas uma coisa que a gente monitora muito é o quanto que a gente reverteu, porque dado todos os nossos critérios, a gente colocou esse cliente em churnal risk, a gente teve um plano de ação interessante, envolve as áreas. O CS, na maioria das vezes, não é o cara que tem autonomia pra reverter aquele plano. Ele precisa dessa mobilização. Então, a reversão vai pro board. Os clientes que estavam em churnal risk, que a gente conseguiu reverter. Exatamente. Excelente. É uma discussão importante. Eu tenho que dar uma notícia ruim. Que o nosso tempo, produção, o nosso tempo tá acabando, produção, já tô sabendo, produção já jogou uma garrafa de água aqui na minha cabeça. Bruno, só tenho mais uma perguntinha antes de a gente encerrar pra você, que é sobre a fase da pandemia, né? A gente conversou bastante na pandemia, eu lembro que a Bruna falava, vê aí, como é que tá a meta? Eu dizia, Bruna, socorro. E a Bruna dizia, não vou comer, né? A gente sabe que, bom, mercados complexos como os nossos, não há área de custo, porque o que a gente entrega, infelizmente, ainda não tem impacto direto em receita, então não é visto como área de receita. Começaram aqueles playbooks malucos de redução de custo, enfim. A gente discutiu muito sobre como que a gente ia fazer a gestão da crise naquele momento, né? Numa pandemia, sei lá, mundial acontecendo. Eu queria só que você compartilhasse com quem tá aqui assistindo a gente quais foram os principais aprendizados que você tirou desse momento, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tá falando de gestão de crise, né? Exato. Exato. Em 2000, entre 2020 e 2021, eu tive a oportunidade, junto com o time, de fazer o maior mapeamento de contexto de uso dos clientes da Syncydia. E é um conteúdo que a gente se beneficia até hoje. Então, quando começa algo assim, que ninguém sabe, ninguém tem previsibilidade, e a gente, eu lembro até hoje que quando chegou o e-mail do CEO dizendo, gente, na terça-feira, que eu acho que foi dia 16 ou 17 de março de 2020, a gente ia fazer um teste, todo mundo em casa, a gente preparou toda a infra, vamos todo mundo fazendo um teste 100% em casa. E desde então a gente nunca mais voltou. O pessoal pegou o CPU, né? Exato. Não, na Syncydia não, mas eu conheço várias empresas que foi assim. A gente era notebook. Que continua assim até hoje, na verdade, tá? Um cliente meu comprou 200 notebooks em março. Eu conheço a empresa que, por sei lá, talvez uma visão mais antiga, a galera continua trabalhando com CPU e continua nesse modelo e quando vai pra empresa tem que ir de Uber pra poder transportar o computador. É, a gente já era um pouquinho melhor tirando, obviamente, as áreas ali de operação, né? Que tem o monitoramento, os monitores, mas foi um pouco mais tranquilo. A gente nunca mais voltou pra casa. O nosso trabalho foi, ninguém tinha, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Assim como todo mundo. Não sabe se era uma semana, um mês, um ano e assim foi se estendendo. Alguém levou a Kombi pra casa? Porque tem uma Kombi, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma Kombi no escritório da Cinecidia. A Kombi chegou depois da pandemia. Aliás, assim, questões apreendidas é que, gente, olha, essa pandemia deu espaço pra melhorar muita coisa dentro da Cinecidia, inclusive transformar o nosso escritório num centro de experiências com uma Kombi que vaza chope. Olha só. Meus queridos amigos, são super convidados. Agora, se entenderam porque a gente começou falando de cerveja, né? Mas vamos lá, Bruninha, conta aí. Não, galera... A gente já tem dois passeios em Campinas, é ir no Hangar da Azul e passar na Cinecidia e tomar um shopping na casa. Vamos, gente, super convidados, porque recomenda, é uma delícia. A gente teve essa transformação. Mas um ponto importante é, tá bom, e agora? O que acontece? Porque todo mundo sendo impactado de alguma forma, o que vai acontecer com os nossos clientes? A gente parou, olhou uma classificação. A gente, na verdade, a gente começou o ano de 2020 muito agressivo em crescimento, até fevereiro, né? E a gente começou com um plano dentro do time. Os primeiros 50 dias parecia que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. E foi muito engraçado que a estratégia, o plano, a gente saiu do planejamento estratégico com o plano com o nome de Organic Strategy. Ou seja, é que o orgânico para a gente dentro da Cinecidia significa que o cliente está usando tanto o seu produto que organicamente ele está crescendo, né? No negócio dele a gente está gerando tanto valor que é tão fácil para ele crescer e pagar mais por isso, né? Então, o orgânico veio muito forte, chamava Organic Strategy. Foi tão engraçado. Isso se tornou uma task force. Só que até hoje os nossos playbooks, os nossos aprendizados da pandemia tem o nome Organic Strategy e as coisas são totalmente contraditórias, né? Como que a gente está falando de crescimento no momento que todo mundo pausou, né? Mas a pandemia, para a gente, o time ainda era muito reduzido, era bem menor, né? Do que é hoje. Hoje a gente está com uma estrutura de 20 pessoas, né? Porque a gente tinha cinco pessoas no time de CS. A gente foi para campo. Foi o momento que a gente mais teve a oportunidade de ficar próximo do nosso cliente. E assim, ir para campo remotamente dizendo, cara, o que está acontecendo no seu negócio? A gente tinha cliente que falou, olha, uma grande farmacêutica, eu preciso acompanhar o status das minhas chamadas diariamente. Todo dia de manhã se você me mandar relatório X, funciona. Ótimo. foi muito customizado, né? Então, foi um trabalho muito intenso nosso, mas que desde então a gente conseguiu... Esses clientes são, não por coincidência, os caras mais parceiros dentro da Cinecidia hoje, que a gente teve a oportunidade de navegar, apresentar pessoas e remotamente ainda, executivamente, muita gente conseguiu se aproximar por intermédio do CS dentro dos clientes. Então, eu acho que a pandemia, resultado final, não foi trágico para a gente. A gente não teve perda de clientes. A gente parecia que era pior. Parecia que ia ser pior. Mas estratégia ajuda, né, Bru? Pra caramba. Isso que vocês fizeram, ainda não, é uma batalha, né? O que a gente fez também, de blindar ali os mercados mais atingidos pela pandemia, enfim, acho que a gente vai atuando numa forma de mitigar o risco, que esse é um aprendizado de gestão de crise, né? Exato. Foi uma primeira análise, quem vai ser muito impactado, o varejo, obviamente, os presenciais, quem vai ser mais impactado positivamente e negativamente. Aí tem uma meiuca que você não sabe ao certo para que lado vai. Então, a gente fez essa análise, bateu no final dessa análise, no final do ano, quase que deu na risca ali quem realmente a gente entendeu que ia ser beneficiado e ia sofrer com a crise. Mas o mais importante, a gente como parceiro, teve sim negociações importantes de contrato, pausas, né? A gente teve ali um momento de entender muita empatia com todo mundo que estava acontecendo. Mas eu acho que foi muito importante a gente entender e nisso veio um apeamento de cenário de uso ainda mais intenso que a gente começou a entender as dores a partir dos pedidos dos clientes. Então, ter, nesse caso desse cliente, todo dia, o CS mandando o relatório que ele pediu. Em outro caso, monitoramento diferenciado. Em outro caso, uma reunião semanal com o time dele para falar e entender melhor. E o uso, a gente viu, dado esse cenário, a gente viu o uso da nossa tecnologia aumentar. Muita gente, digitalização precoce, né? em projetos de 2020 que tiveram que se antecipar. Então, nosso produto também fazendo parte de tudo isso teve uma alta, né? Então, obviamente que não foi uma fase que ninguém gostou de passar, mas pra mim, particularmente, eu acho que até como profissional me trouxe um desenvolvimento animal e fazer o que eu mais gosto. A gente tá ali junto com o cliente. Lidando com o caos. Lidando com o caos. É isso aí. Agora chegamos realmente ao final, né? Bruna, muito obrigado. Espero que você tenha curtido estar aqui com a gente nessa discussão. Acho que várias vezes a gente vai ter essa oportunidade. Espero te ver em outros eventos, que seja eventos da CS Academy dessa vez. Estarei lá, só me convidar. E eu queria que você deixasse um último recado pra quem tá ouvindo a gente. Lembrando que são vários perfis, tem gente começando gestão, tem gente já gestão há muito tempo, tem gente começando na área, né? De tudo isso que a gente falou, qual que é a dica final? Legal, gente. Primeiro eu que agradeço, né? É uma honra nessa temporada, inclusive, grandes nomes, assim, olha, não tenho nem roupa pra isso, né? Pra estar aqui. Grandes amigos, queridos, obrigada. Mas assim, eu acho que são duas, pra fechar aqui, dois pontos ultra importantes, que a gente falou muito de não ter a receita, né? Mas entenda o seu cliente, ponto. Se você tem uma pessoa atuando com isso, meia pessoa que seja, que essa pessoa perca tempo, né? Ou ganhe tempo investindo no entendimento do seu negócio e o que o seu negócio representa pra dentro do cliente, né? Porque a Sensídia, ela tem uma plataforma, são 200 clientes, são 200 cenários de uso diferentes, impressionante. Por mais que você ache que você tá vendendo a mesma coisa pra todo mundo, não é. Então, acho que é entender muito o seu cliente, a partir daí, começa a dar uma clareza do seu backlog mesmo, o que você vai priorizar, né? Então, eu acho que esse é um ponto, por mais que pareça, né, clichê ou simples, não. Tem muita estratégia que começa de todos os lados, mesmo menos escutando o cliente. E um outro ponto, já que a comunidade tá muito ativa aqui, eu tô pra ver uma comunidade tão colaborativa como a de CS, é como a que a gente, é a que a gente vive, né? Que a gente tem a oportunidade de se relacionar, né? Então, digo isso por experiência própria, é muito fácil, né? A gente brinca que a gente conversa aqui, né, Lu? Mas tô lá no meio de algo que eu não aguento mais pensar um áudio pra Lu. Lu, é o seguinte, o que você tá rolando aí? E, assim, esse caminho, ele existe de várias, de várias partes da comunidade, né? Então, primeiro, me colocando à disposição, eu tô super à disposição, quem quiser me procurar no LinkedIn, enfim, eu acho que essas trocas, elas são muito ricas e eu, é a melhor forma que eu aprendo, né? Assim, conversando, trocando ideia, onde você errou, onde você acertou e eu tô lá, então, entenda seu cliente e entenda que você tá na melhor comunidade do mundo, assim, não existem pessoas mais colaborativas. CS no Brasil, exclusivamente, assim, acho que é o top, né? Ou a melhor comunidade que tem. Você fala com orgulho, né? Gente, Bru, obrigada pelo teu tempo, por ter compartilhado esse conhecimento de forma tão brilhante. Eu também, gente, vira e mexe esquerda pra Bru. Bru! Socorro, Deus, me ajuda com uma dúvida aqui. Então, a gente troca bastante. Foi muito legal trazer essa troca aqui também pra quem tá ouvindo e assistindo a gente. Se você gostou do conteúdo, compartilha, divulga com seus amigos, dá like, enfim, dá like é coisa de jovem, né? Mas acho que, principalmente, dá feedback pra gente do que pode melhorar, porque a gente tá criando esse conteúdo aí pra vocês com esse senso de comunidade que é tão importante, tá bom? Obrigada, Bru! Obrigada, obrigada, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!